Que aqui em Nízia Floresta tornou-se fecundo ou fecunda a campanha com a presença das irmãs que ganharam o título de Irmãs Vigalhas. A campanha nasce em Natal em 62, em 63 as irmãs chegam em Nízia e em 64, que é o próximo ano, 60 anos da campanha da fraternidade. Nós fizemos uma lista de nomes, como a gente deveria falar sobre a campanha da fraternidade. O nome que venceu foi exatamente Campanha da Fraternidade. Muitos outros, uns 15 nomes, mas ganhou, vamos botar esse nome, Campanha da Fraternidade. A campanha da fraternidade teve uma proporção e uma adesão tão grande que se tornou referência no mundo. Para validar isso, tradicionalmente, o Papa sempre encaminha uma mensagem específica para a campanha. Em 1970, nós temos a primeira mensagem do Papa para a campanha da fraternidade. Desde então, todos os anos, nós recebemos essa mensagem. No domingo de Ramos, durante a quaresma, foi instituída a coleta da solidariedade, que tem como destino inúmeras comunidades espalhadas pelo Brasil. O Fundo Nacional de Solidariedade garante autonomia, dignidade e geração de renda para muita gente. A coleta, a gente organiza da seguinte forma. Nós priorizamos as famílias envolvidas na associação, que fazem a coleta e a gente faz o pagamento a partir da comercialização do que a gente processar aqui. Então, envolve, sim, a igreja particular, envolve a CNBB, envolve o grupo de profissionais e envolve, acima de tudo, a transparência. Hoje, qualquer pessoa pode entrar no site da CNBB e verificar todos os projetos, onde foi cada centavo da campanha da fraternidade. O padre José Weber foi assessor da música na comissão de liturgia da CNBB por 16 anos. É uma referência quando se fala em música bíblica e litúrgica no Brasil. Nesses anos, ele compôs inúmeras canções para o tempo da quaresma e da campanha da fraternidade, que são populares até hoje. Fazia os arranjos, escolhia os cantores também. Para celebrar os 60 anos dessa história de comprometimento com os valores do reino, o tema escolhido foi amizade social. Nós podemos até ser oponentes, torcer para times ou diversos, ter posições políticas contrárias, mas nós não podemos ser inimigos. Hoje, a campanha da fraternidade, depois de seis décadas de história, por assim dizer, faz parte da vida de nossas comunidades. Legenda Adriana Zanotto